O ABC do Preguiçoso, que um historiador daqui da Bahia, Serrinha, Fábio Paes, ele disse que por ele, essa toada seria eleita o hino dos baianos, à beira do mar, São Fouse. Marido se levanta e vai armar um der Pra pegar uma paca gorda, pra nós comer um sarapaté. Aroeira é pau pesado, não é minha véia, cai e machuca meu pé, e ai deu saudade. Então se marido se levanta e vai na casa da tua avó buscar a espingarda dela, Pra você caçar um mocó, só que no lajeiro tem cobra braba, não é minha véia, me morde e fica pior, e ai deu saudade. Então se marido se levanta e vai caçar uma siriema, Nós comem a carne dela, e faz uma bassoura das penas. Ai que me dera tá agora, não é minha véia, Nos braços de uma roxa morena, e ai deu saudade. Sujeito, a levanta e vai na casa do vendeirão, Comprar uma carne gorda, pra nós comer um pirão, É que eu não tenho mais dinheiro, não é minha véia, Fiado num corpo não, e ai deu saudade. O marido se levanta e vai na venda do vendeirinho, Comprar dez metros de chita, pra fazer roupa pros nossos fiinhos. Ai dentro tem um colchão velho, não é minha véia, Desmancha e faz umas caras só pra mim, e ai deu saudade. Desgramado, te levanta, deixa de ser preguiçoso, O homem que não trabalha, não pode comer gostoso. É que trabalhar é muito bom, não é minha véia, Mas é um pouco arriscoso, e ai deu saudade. O marido se levanta, e vem tomar um mingau, Que é pra criar sustança, pra nós fazer um calor mingau. Brincadeira de manhã cedo, não é minha véia, Arrisca, quebra o pau, e ai deu saudade. Marido seu desgraçado, tu ai de morrer, Cachorro ai de te latir, e urubu ai de te comer. Se eu soubesse disso tudo, não é minha véia, Eu não casava com você, e ai deu saudade. Isso vai adorar! Aplausos Obrigado.